Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no joinha se você gostar do conteúdo Não inscreva-se para participar do canal e no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar Olá galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma pausa no que a gente estava fazendo Vai dar uma pausa no nosso processo como tem sido até agora Para a gente favorecer um pouquinho e dar uma estudada numa ferramenta nova Que é semelhante, cruza com uma ferramenta que a gente já mexeu, que é a Viper De fato é pelo mesmo criador, só que ela se chama Cobra Vamos entrar antes de tudo na pasta 15, 16, 17 Vamos abrir, como sempre, o Visual Studio Code Ok, deixa eu aumentar o tamanho da fonte um pouquinho E... Voilá Ok Aqui a descrição do nosso markdown Está dizendo basicamente o que a gente está fazendo Inclusive com o erro de ortografia E... Pronto Tá Recebendo parâmetros na linha de comando Vamos dar uma pausa no formato Ajaio Scrum Para explicar um pouco o funcionamento de uma biblioteca Ferramenta de comandos lá e chamada Cobra Ok E como explicar um pouquinho o que é o Cobra O Cobra é uma... Biblioteca é uma ferramenta para você poder fazer Coisas como o que você tem visto a gente fazer constantemente Por exemplo, quando a gente digita go run A gente está, na verdade, executando um comando E passando um argumento para ele Ok E depois de passar esse argumento Quando a gente coloca, às vezes, um traço, traço Ou alguma coisa Né A gente está passando Né Um modificador Para esse parâmetro Ou para esse comando Ok Por mais que a gente consiga fazer isso na mão mesmo Programando Né Direto Né A gente tem uma ferramenta exatamente para isso E o nome dela é Cobra Tá A Cobra é muito interessante Tá E muito rápido de se trabalhar com ela Porque Ao contrário de algumas outras bibliotecas Né Ela tem uma ferramenta de scaffolding E o que é scaffolding? É, tecnicamente, já fazer o bootstrap Já levantar o mínimo do que é necessário Para você começar a trabalhar com um projeto Que você já sabe que vai ter isso Ok Instruçãozinha para vocês Primeira coisa que a gente tem que fazer É pegar isso, né E o processo é tradicional Go get A gente coloca o traço U aqui GitHub.com Parra SPF 13 Barra Cobra Ok E barra Cobra Barra Cobra Para a gente ter os dois Pronto Ok E a partir daí A gente consegue Já usar a ferramenta para fazer o scaffolding Mas antes disso Uma coisa que eu queria fazer Tá É Usar o golmod Para inicializar esse projeto Então a gente vai digitar Golmod Deixa eu chamar ele de uploader Perdão Golmod Init Uploader Pronto Ele vai criar um arquivo golmod Para a gente Que já diz que o nome do module é uploader E a versão gol que está sendo utilizada Ok Deixa eu fechar o markdown Pronto Depois disso A gente pode Usar o cobra Para inicializar E para isso a gente tem que dar um nome do pacote para ele Então a gente faz assim Cobra Init Aí tem Essa flag package name E a gente chama de uploader Pronto E você vai ver que ele já criou para a gente Três coisas muito legais Tá Ele criou para a gente Um arquivo main.go Que é bem simples Mas tem a documentação Com a licença Que nesse momento aqui Eu vou mudar Vou tirar a parte Para colocar License MIT Só isso Ok O arquivo de license Tá Que nesse momento eu vou tirar E obviamente Dependendo do que você estiver fazendo Qual a licença você estiver fazendo Você vai ter que modificar Ok E ele criou um folder Chamado cmd Tá De command E dentro desse folder Você tem um arquivo Chamado root.go Né Root.go Novamente Vou modificar aqui Ele é super simples Ele já dá Para a gente Aqui comentários Ok E é por isso aqui Que a gente vai navegar Tá Antes da gente Na próxima aula Começar Próxima aula Próxima sessão De pratica do lua Começar de fato A Eu não quero dizer reescrever Mas migrar O nosso programa Que a gente tinha trabalhado Até agora Para ser um programa Que recebe De forma mais Livre Parametrizada As variáveis Que precisa Qual o diretório Das imagens Qual o arquivo CSV E etc Tá O primeiro de tudo Vamos dar uma olhadinha aqui No main.co É que ele só tem Uma coisa Ele importa Uploader CMD Que é Esse folder aqui Tá E depois a function main Dele Que é a primeira função A função principal Só vai fazer CMD.execute Ok Se a gente for dentro De CMD aqui Ok Você vai ver Que existe Uma função Chamada execute Ok Func execute Que faz Né Usa a biblioteca cobra Para checar erros Né Em root CMD Execute Né E aí a gente já pode dar Né Uma olhadinha aqui A gente tem Não Root CMD aqui Tá vendo É Cobra Commands Ele tem aqui Né Esse nome Porém Ele não tem aqui Uma peça fundamental Né Que a gente vai explicar Um pouquinho antes Mas antes Vamos dar uma olhadinha aqui Ler essa documentação Que ele está dizendo aqui Execute Adds all child Comments To the root Comments And set flags Appropriately This is colored By main Dot main Ou seja O arquivo A função main Dentro do arquivo Main.go It only needs To happen Once To the root Root CMD Ok E se a gente Dê uma olhada No root CMD Aqui Root CMD Represents The base Commands When colored Without any Subcommands Ele tem Três propriedades Super legais A primeira É O Uso O nome Basicamente O segundo É o short É uma descrição Curta O terceiro É uma descrição Longa Multilinha Por isso que a gente Está usando a crase Aqui Para iniciar e finalizar O texto Depois a gente Tem três comentários Aqui Primeiro Dois comentários Primeiro De duas linhas On comments The following line If your Bear application Has an action Associated with it Ok O que isso quer dizer Né É É Ele está querendo dizer Aqui Que o root CMD Que é a função Básica 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 A principal Dele Né É Em geral Ela não executa Nada Se você quiser Que ela execute Alguma coisa Né Você tem que Descomentar Isso daqui E quando você Descomenta Você Rapidamente Recebe A visualização Né Das flags Que já é claro Aqui O que que ele é Né Eu estou dando Dentro Né Desse struct Aqui Né Que é Cobra.com De valor De cobra.com De A propriedade Run Atribuído A uma função Aqui Que é Func CMD Cobra Commands Args Que é Um slice De strings E aqui Está vazio Se a gente Colocar aqui Alguma coisa Do estilo FMT.println Olá Mundo Ok Em teoria Quando a gente Executar Ele vai Rodar Isso Então a gente Pode experimentar Aqui Go Run Main.go Tá Você vê Que esses Comandos Aqui Eles Acontecem Por causa Do Go Mod Ele está Checando Encontrando Os módulos E ele Executa Aqui Olá Mundo Se a gente Digitar Aqui Go Run Main.go Test Ele vai Para Olá Mundo Se a gente Digita Go Run Run Main.go Upload Você vai ver Que ele deu Um erro Para a gente Ele está Dizendo O que Unknown Flag Upload E ele está Dizendo Aqui Que a Utilização Dele É Uploader Flags E as Flags Podem Ser Config String Que é Um arquivo De configuração Help E toggle Nada Disso Aqui A gente Programou Tudo Isso Aqui Ele faz Parte Do Cobra Já está Sendo Entregue Para A gente O Primeiro Que a gente Vai Experimentar Vamos Experimentar Aqui O Traço Traço Help Que também Funciona Como Traço H Que ele Diz Aqui Olha Ver se A gente Consegue Identificar Esse Aqui Olha Só A Longer Description That Spans Multiple Lines And Likely Contains Exemplos Olha Aqui A Longer Description That Spans Multiple Lines And Likely Contains Exemplos And Usage Of E Aqui Ele Tem Usage Novamente E Ele Tem As Flags A gente Pode Experimentar Também E Ele Vai Só Executar Para A gente A mesma Coisa Sem Nada Outra Função Interessante Que Toca Numa Coisa Que A gente Já Mexeu Antes É Essa Função Init Aqui A função Init Ela é Uma Função Que Assim Que O Programa É Executado Pela Primeira Vez Assim Que O Programa É Executado Não Importa Se Ele Executado Das Minhas Vezes Antes Do Main Ele Vai Executar Essa Função Aqui E Esse Init Por Ela Ela Uma Função Muito Interessante Porque Ela Permite Fazer Setup De Certas Coisas Para A Gente E O Que Ele Faz Para A Gente Aqui A Primeira Coisa Que Ele Cobra Initialize Init Config Que É a configuração Essa outra Função Aqui E Depois Ele Dá Roots MD Persistent Flags String Var E Ele Dá Esse Flag Que É Config A Descrição Dele Config File Default Ele Tá Aqui Nessa Flag Aqui É Exatamente O Mesmo Texto Tá A Descrição Dele É Essa Aqui Here You Defined Your Flag And Configuration Settings Cobras Parts Persistent Flags Which If Defined Here Will Be Global For Your Application Ou Seja Se Você Definir Aqui Uma Flag Persistente Todos Os Comandos Como Roots MD Que A Gente Vem A Criar Vão Poder Utilizar Isso Daqui Tá Por Último Conforme Já Foi Mencionado Aqui No Cobra On Initialize Init Commit Tá A Gente Tem Aqui Nessa Função Que Init Config Que Ele Diz Init Config Grid Zine Config Files And Environment Variables If Set Isso É Muito Interessante Porque A Gente Vê Que A Biblioteca Cobra Ela Tá Usando A Biblioteca Viper Que É Uma Biblioteca Que A gente Já Deu Uma Olhada No Passado Ok Tá Nos Nossos Vídeos Aqui Do Praticando Go Que Ele Basicamente Diz Para A gente Olha Só If Config File Diferente De Em Branco Ou Seja Se Foi Informado Um Config File Ele Vai Fazer O Que Viper .set Config File CFG File Isso Foi Exatamente Que A gente Fez Para A gente Utilizar O Arquivo YAML De Configuração Ok E Aqui Ele Diz Else Find Home Directory Home Error Home Directory Ou seja Ele Encontra O Home Do Usuário Se Encontrar Um Erro Obviamente Ele Vai Checar Esse Erro Vai Mostrar Esse Erro Tá E Depois Ele Faz Aqui Search Config Home Directory With Name .uploader Ok Isso Daqui É Uma Parada Meio Linux Linux Meio De Linux Que O que Acontece Se Eu For Aqui E DLS Você Vai Ver Que Eu Tenho Diversos Diretórios Vários Diretórios Ok No Meu Home O que Que É O meu Home No Linux Pwd A Pasta Home Diretório E Outros Sistemas Operacionais Pode Variar E Linux Vai Ser Assim Tá Algumas Desses Folders Eles Tem Um Ponto No Inicio Tá Vendo Dot Androids Dot Ndesk Dot Best History Dot Cache Dot Config Etc Por que Esse Ponto Esse Ponto Tecnicamente Ele Oculta Ok Como é Que Agora Não Tem Quase Nada Esse Ponto Ele Basicamente Oculta O Diretório Ou O Arquivo Tá Então O que Ele Tá Fazendo Aqui É Se Não Foi Configurado Manualmente Por Uma Flag Ok Uma Configuração O Que Ele Home Do Usuário Que Está Executando O Programa Se Existe Um Arquivo De Configuração Dot Uploader E por que Ele Defini Dot Uploader Porque É o Mesmo Nome Da Nossa Aplicação Uploader Ok Por Último Ele Vai Aqui Ele Executa Aqui Vai Para Automatic Enf Reading Environment Variables That Match Ele Vai Buscar Dentro Do Config As Variáveis Que Ele Tem De Configuração Vai Checar Também As Variáveis Ambiente Se Não Me Engano A Gente Já Mencionou Por Exemplo Echo Path Aqui Isso É Uma Variável De Ambiente Uma Variável Do Sistema Operacional Que Contém Toda Uma Série De Diretórios Aqui Se Não Tem Home Também Que Ele Me Dá O Home E É Mais Ou Menos Por Aqui Que Ele Pega Já Dá Para A Gente Entender Que O Home Dir .dir Provavelmente Ele Pega Da Variável Home E Ele Vai Checar Se Existe Uma Variável De Ambiente Que Tenha Configurações Que Batam Com Que É Necessário E Depois Disso Ele Vai Ler As Configurações Vai Tentar Ler Se Der Algum Problema Isso Vai Dar Um Erro Por Isso Que A Tem If Error Piper Reading Comments Error Equal New Se Não Der Problema Nenhum Ele Vai Executar Aqui Só Uma Mensagem Dizendo Olha Está Usando O arquivo De Configuração Etc Que É Config File User É O nome Do Arquivo Utilizado Ele Dá Uma Indicação Para A Gente Esse Daqui É O Arcabouço Ou Bootstrap Ou Framework Ou Etc Ou Scaffolding Cada Um Usa Do Cobra Para A Gente O Que A Gente Vai Fazer Nos Nossos Próximos Vídeos Vai Ser Crescer Nisso Daqui Ao invés De Começar Do Zero Ok E Obviamente Arrancar Coisas Desnecessárias Que Ao invés De Tentar Recriar O Que Eu Fiz Você Acesse Esse Site Aqui Deixa eu Abrir Para Vocês Tá Curiosamente É o Mesmo Site Do Repositório Que É o GitHub.com Barra SPF 13 Barra Cobra Cobra Opa Um cobra Só Perdão Ok Que Ele Tem Aqui O Repositório E É Super Bem Documentado Super Bem Documentado Você vê que tem aqui tudo E ele explica Como que funciona Qual é o conceito Para que que utiliza E etc Tá Porque a gente vai botar Cada vez mais pressão Em utilizar Essas ferramentas Que são um pouco Standard de mercado Para fazer esse tipo De coisa De agora em diante Olha que legal Aqui ele te dá um exemplo Já com bastante Mais coisa Tá vendo Outros Autor User License Tá vendo Vale muito a pena Dar uma olhada Tá Basicamente Isso aí É o que Eu recomendo Para vocês Fazerem Hoje Eu passei por esse Mesmo processo Quando eu estava aprendendo Tá É E isso daqui Ajuda bastante Principalmente Quando você tem que desenvolver Essas ferramentas Pequenininhas Ou você vai trabalhar Com servidor web Tá Eu tenho como Certeza Assim Que pelo menos Duas empresas Gigantes Tá Que eu já tive a chance De olhar o código fonte Proprietário deles Eles utilizam Cobra Para É Principalmente Para microserviços Tem uma pegada No uso de microserviços Também Tá Bem Por hoje é isso Sei que foi pouquinho Mas espero que vocês tenham gostado dessa recomendação Link vai estar na descrição do Cobra aqui E a gente se vê Na quarta-feira Da nossa próxima live Tchau Tchau